Vamos beber, depois que eu tenho voz alta Que o vinho da carinha faz animar toda a volta E aí, pergunto o seu responde Você já vem aqui há muitos anos, aqui é o café da Serreita Já vamos, já Há quanto tempo, mais ou menos? Há uns dois anos para ir O que é que o faz vir aqui? O Guasgó, os jovens, o jovem Conversar um bocadinho Eu costumo perguntar, fazer esta pergunta a todas as pessoas Nas freguesias, os cafés As tabernas, enfim, este tipo de espaço para se conviver São indispensáveis São bons, eu gosto E o antes prefiro estar aqui por cima que estar na sedete O ar mais fresco E a conversa que as pessoas Uma conversa mais saudável, não é? Troca-se ideias O que é que se fala? O que é que discuta aqui no Brasil? Gosto Qual é a sua profissão? Tudo É o homem que então te recebe o frio Mas tem que dar, se for só um ar, não dá certo Mas qual é a sua principal? Eu trabalhei muito, tenho feito pedreiros Já trabalhei em vacas E o que é que faz agora? Tudo, não é? O que é que o parceiro vem O que vier à rede é pois? Sim, é a rede é Está difícil hoje em dia a vida e de se ganhar a vida? Opa, isso está como que quer Muito como que quer Sim, senhor Eu vou passar a este senhor A gente já se encontrou por aí Sim, sim O senhor também já vem aqui há muito tempo Eu mesmo moro aqui nesta casa Aqui em frente Mesmo aqui ao pé É todos os dias O meu verdadeiro é aqui É conviver um bocadinho É sempre, sempre aqui de manhã E eu estou-se todo feja O meu dia passado é aqui E o senhor é o mesmo natural aqui da Serreira? Sim O que é que se não é ser indiscreto O que é que faz? Eu tive lavoura Fui para a tropa Da tropa Fui para os serviços de torçagem Estou lá há 35 anos Exatamente E para te extrair Sai de casa Vem aqui um bocadinho É, o meu extremamente É aqui nisso que é a sociedade A sociedade são muito muito Uma vez para casa Acabou a sociedade É aqui que recebo com os amigos Aqui com os amigos O pessoal da casa Força muito aqui Já está habituado a vir aqui Já se vai jogar até Há quantos anos já frequenta aqui o café da Serreira? Já estou cansado aqui para baixo Já há 25 Eipá E sempre frequenta aqui o café 100% Todos os amigos Sim, senhor Todos todos os amigos Estão todos os amigos Estão sempre aqui Vale a pena os cafés Não há nas fregueserias? Principalmente este A mim, uma vez que fez Cada um faz o uso Que quer que é mesmo assim Há algo Eu também gosto de acelerar Também tenho os meus amigos Alguma coisa Mas para você tiver É aqui Portanto já é um espaço habitual Sim, senhor Qual o seu nome? Sr. Gabriel Não gostou para mim Está bom Está bom O senhor por cima Eu vi aqui o café Muitos anos Não Eu venho aqui o café Mas está-se bom Cozinha bem aqui Está certo para aquecer Não é? Eu sou que a minha idade Eu gosto de bom cozinha Para aquecer O inverno não foi muito frio O inverno foi olha Para um espetáculozinho E até em si de verão É verdade Temos agora esta chuvinha Mas também faz bem à terra Não é? É muito bom E fica a precisar Qual é a sua profissão? A minha profissão Eu sou reformado Mas eu trabalho Vou ao mar Vou aqui Gosto de trabalhar Faz um bocadinho de tudo É tudo E também gosto De ver um punho Também é bom Também é bom Vem aqui Já vem aqui Já estou aqui Há 30 talandres E venho muita vez Aqui a esse café Os dias que eu sou Patrimônio Estou sempre aqui Você é uma escota Aqui de café É Quando tenho dinheiro Vem aqui Estou sempre aqui É natural aqui no Sarreio É natural Eu sou do Atarraché Mas estou aqui Há 35 anos E pá, há bastante Vale a pena reunir os amigos Nestes espaços? Vale a pena Porque aqui é que servem os amigos No outro mundo a se vê É verdade Pelo menos ninguém disse nada Não é? Está bom, está bom Aqui é que servem os amigos Há vezes E há de maneira Que pôr para dinheiro Não vale a pena É verdade Porque assim Se pôr para a venha Dois E leva tudo É verdade Assim há que aproveitar Um dia a dia E assim já puíra melhor Aquece mar Um dia de cada vez Não é? Hoje fui ali à farmácia Que esteve aqui Que dava para a puíra Pagou-me hoje Foi no estento Aí opa Isto olha que maravilha Mas eu desculpe isso Para matar a gente Não vai viver Bom, mas que vem Se o gasta aqui E não gasta na farmácia É um mês bom Um mês mau Um mês na farmácia E um mês na taberna Uma farmácia é mau Aqui à taberna da buida É bom É bom É pá Sim é que é bom Olha uma bela visão É bom Está bom Eu gosto Muito bom Qual é o seu nome? Eu sou José Henrique José Henrique Sim senhor Na troca da terra Xanf e na serreta 35 anos Ah, eu lembro do senhor Lembro Dos galinhas O homem das galinhas São José Henrique Mas cá alguma maneira Essas galinhas Estão de saúde ou não? Estão sempre no Estão a pôr ovos Ou estão meias friolentas? As galinhas põem sempre Põem sempre Estão sempre a pôr Tem galinhas ali à solta E elas dizem quantos ovos É aquilo é para dar pentes Ok E dão uns ovos para a gente Comer sacha Se não sacha Em tamanho a botar deles Ah é? Que eu posso dar uma quedela Elas vão ter os ovos Sempre no mesmo lugar Ou a alvaria? Ah, elas trocam A galinha Vigiga o dono Ah, ok Ah, vigiga o dono E a mulher Vigiga o lajoco Também os ovos E o senhor José Depois anda de cócara Estão a passar por causa dos ovos, não? Não, não dá para cura Às vezes Está a tentar passar por cima De os canões hoje Eu ia dizer Eles rolavam até sim Mas não rolam Não, não rolam Às vezes podem Uma revanceirazinha E vão para a nossa rada E receber o dinheiro Qual é a melhor galinha? A nossa galinha ou a galinha de continente? A nossa galinha da terra É a melhor cá de continente? É, as galinhas de continente Só é bom É para ter penas E nem para comer na presta Ah é? Mas já dá ovos A de continente? Já dá ovos Não dá a ver com os nossos Ah é? É de frio? Nós somos em consolagem É mais amarela Ah E é mais sabrosa Oh já percebi O antigo que era criado Era galinhas caseiras Ok A gente diz que é galinha caseira Galinha daquelas A gente não é escardada Ok A gente diz que é galinha caseira Ainda é melhor, não é? Sim senhor É uma gemelinha amarela Que é mesmo É mesmo de novo Ok É, sim Olha está a começar a chover Mas já tenho isso Diga-me um cantador Para fazer um acolá Ah é? Mas aí pode-me fazer Eu posso fazer Diga, diga Isto é um grande cantador Sim E tem fama de cantar Ele quando me ver a cantar Oh, foste-me para o meu lado É o homem Isto não arremou bem Mas encostou para lá Estou Eu olha ele fugir Isso é dos tais cantadores Que já passou para o Vagelagem Já passou para o Vagelagem Ah é? Mas já estava um para cantar Era dentro do Porgavinho É o homem Olha está a ser Eu estou a minha sua razão Sim Porque lá lá teve Mas o poleiro que é para mim É para o meu parceiro Que está aqui Está a ser É duque um murro E tu a mim não me encantas Ah, está já a ser Tu cantas como o burro Às manhã Não é assim Já te encantaste Já não é Já me encantou Ele é embalado Ele é embalado Bem que te conheces É assim que dites Que não acabaste a conversa Mas comeres burro E este rizalinho ainda está aqui Mas eu vou dizer Eu o cuido de um murro E tu a mim não me encantas Então um burro canta como tu contas É, está bom, está bom, está bom Bem que a pessoa se conhece Bem que a pessoa se conhece Que os cantadores de fama Mais que mais a gente Não são cantadores de cantar nada E a cabra Mas a gente não se aquece Só se for a casa na cama Não é? Para romear Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é